Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que, ao contrário do Daniel, sabe calcular uma fração. Hoje nós vamos falar novamente sobre Big Brother Brasil, esse tema que está todo mundo falando na internet. E hoje o tema vai ser um participante especial, não será um vídeo sobre o nosso ódio pelo Daniel. E sim, hoje vamos falar sobre Felipe Prior, um dos nomes mais controversos da atual edição do Big Brother Brasil, que está lá, sobrevivendo, sobrevivendo as investidas do hipnólogo Jaime. O que explica o pessoal ser tão fascinado pelo Felipe Prior? Não é aquele rosto, não é a inteligência, não é o carisma. O Felipe Prior, ele passou pelo processo de carmenização, que é um negócio que a gente deu esse nome aqui no Coisas de TV, e ele passou por todas as etapas desse processo. Logo, ele se tornou uma pessoa querida pelo público. Mas para explicar o que é o processo de carmenização e o que o Felipe Prior fez para passar por tudo isso, a gente tem que lembrar um pouco de Avenida Brasil. Então, roda a vinheta. Bem, antes de avançar, vou falar um negócio que eu sempre me esqueço de falar. Já cogitou se inscrever aqui no canal do Coisa de TV? Às vezes você é uma pessoa que acompanha todos os nossos vídeos, mas não é inscrito. E o fato de você estar inscrito ajuda com que mais pessoas possam descobrir esse canal, graças ao algoritmo doido do YouTube. Então, se puder ajudar a gente, se você gostar da gente, obviamente, você pode se inscrever no canal. Caso você tenha habitado uma caverna no ano de 2012 e não tenha assistido Avenida Brasil, nem no Globoplay e nem nessa reprise que está rolando atualmente, Avenida Brasil é uma simples história de uma mulher que busca subir na vida, então ela começa a namorar um homem mais velho que tem um pouquinho de dinheiro. Aí ela tem seu amante, ela se aproxima dele e vê que seu plano é estragado por causa da filha desse velho. Aí ela manda a filha para o nichão, arranja um casamento com um grande jogador de futebol, riquíssimo, e aí agora ela tenta manter essa vida de aparências e tenta esconder que era uma grande safada. E isso poderia ser uma sinopse de uma novela maravilhosa, nível rubi da Televisa, mas não, essa é apenas uma outra forma de enxergar a história da Avenida Brasil, que na verdade é protagonizada pela menina que foi largada no lixão, que no caso é a Nina, e essa moça é a Carminha. Mas a questão é, em Avenida Brasil a gente não se importa com a Nina. A Nina é chata, ela fica só com o olhar bem baixo, ou falando soturnamente, sim, dona Carminha, e aquele sorriso maléfico. A gente tem medo da Nina. Fora que ela é burra, ela é chata, ela não tem carisma, o par romântico dela, com batata, é insuportável. O público começou a gostar muito da Carminha. E eu acho que, já percebendo que o público tinha essa afeição pela personagem, o João Emanuel Carneiro, autor da novela, ele fez uma série de processos muito comuns entre os autores de novela, de forma a transformar a Carminha em uma personagem muito mais gostável do público, e se tornar quase a protagonista moral da história. Por exemplo, personagens que passaram por esse processo de carminização, tá o Félix, de Amor à Vida, que era pra ser o vilão, de repente o público gostou muito mais dele do que a personagem, a Paloma, da Paula Oliveira, E será que a gente não gostou daquela chata, né? O autor fez uma série de trocas e ele, de repente, virou o protagonista da novela, e a Paloma acabou esquecida lá num canto do Projac, gravou algumas cenas a mais e tá resolvido. Mas afinal, o que é o processo de carminização, quais são as etapas necessárias, isso varia de novela a novela. Mas geralmente, o objetivo é, o autor precisa colocar o personagem numa redenção e castigá-lo de alguma forma branda. E isso é o suficiente pro público começar a torcer pra ele como se fosse um protagonista de novela. Isso funciona, inclusive, como protagonista de novela. Não vamos esquecer que em Dono do Mundo, o público não gostava da personagem da Malu Mader, porque achava ela burra, algo bem comum que a gente vê nas novelas. E aí, o Gilberto Braga fez a personagem sofrer, 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 e de repente o Brasil tava se importando um pouquinho com ela. Dentro da Casa do BBB, a gente enxerga que o Prior é muito semelhante à Carminha, da Vida Brasil. Não, ele não tem longas madeixas loiras, nem fica cantando Eu quero tio, eu quero tchau. Ele tem quatro características principais. Sim, a gente gosta de botar tudo em lista nesse canal, porque ele dá views muito mais facilmente. Quatro coisas que o Prior é muito semelhante à Carminha, e eu vou listá-las agora. O primeiro passo é o politicamente incorreto, porque, assim, mocinho de novela já é um negócio chato. Mas a Carminha era uma vilã muito politicamente incorreta. Ela xingava a filha de gorda, ela enganava o próprio marido, ela falava mal de todo mundo pelas costas, e às vezes pelas frentes também. E o Brasil gosta muito disso. A gente ria, porque, nossa, essa pessoa é meio descontrolada. A gente sabe que aquilo é errado, mas a gente se afeiçoava ao personagem. E o Prior tem muito disso, sabe? Ele já falou coisas horrorosas na casa. Tem um pouco desse lado do politicamente incorreto. Ele zoou a galera do K-pop, ele fez gestos xenofóbicos. E aí a gente apula pra segunda semelhança que o Prior tem com a Carminha, que é a questão do humor. Geralmente os protagonistas de novela, como eu já falei, são chatos. E por que eles são chatos? Porque eles são todos muito sérios, muito sisudos. Não é uma personagem que a gente gosta de torcer, a gente gosta da Carminha, que ela tem aqueles gritos, aqueles descontroles. E o Prior traz esse lado do humor. Porque o Prior é uma pessoa muito equivocada. Ele não consegue formular seus pensamentos de uma forma a fazer com que eles tenham sentido. Ele tem umas certezas erradas muito grandes. E ele aposta nisso até o fim. Fora que ele tem todas as características da pessoa não tão inteligente, que é a teimosia. Mas tudo isso ganha um toque de humor, porque ele é uma pessoa completamente atrapalhada. Os planos dele não dão certo. Ele inclusive não tem intelecto pra fazer um plano. Inclusive o Pyong parece uma pessoa muito inteligente nesses programas, só por causa que o Prior não é tão inteligente assim. Porque o Pyong também é muito burro. Mas aí chegamos no terceiro ponto de semelhança entre a Carminha e o Prior, que é a questão da comparação. No processo de carminização é muito importante a gente fazer com que o personagem não pareça ser tão mal assim. Em A Vigida Brasil, a Carminha cometeu atrocidades horríveis, matou o Max, enganou meio mundo de gente, roubou dinheiro e etc. Mas ela parecia uma pessoa até agradável, comparada ao pai dela, que é o Doutor Albieri do Mal, fazedor de bonecas. Porque o João Emmanuel Carneiro pegou todos os estereótipos da grande vilania e jogou tudo no GP, tudo mal. Ele é malvado, ele usa armas, ele tenta assassinar pessoas e ele faz bonecos, que é uma coisa muito assustadora. Se eu encontro um velho num lixão mexendo lá com as bonecas, parece que eu tô num filme de, sei lá, Jogos Mortais. A Carminha parecia muito santa comparada ao pai dela. Numa comparação com a Nina, obviamente ela é uma vilã cruel. Mas em comparado com o pai dela, era apenas uma pessoa que tomou decisões equivocadas na vida. No caso do Prior, funciona da mesma forma, porque ele entra no processo de carminhação, porque na comparação existe gente muito pior que ele naquele real show. Tá, beleza, eu falei que o Prior é uma pessoa machista. Isso é verdade. Porém, comparado a Patrick, comparado a Hudson, a Lucas, e ele é santíssimo, ele é desconstruidíssimo, é uma pessoa super agradável que você quer ter no seu almoço de domingo. Muitas pessoas falam, ah, ele pelo menos se esforça pra tentar aprender. Eu acho que ele não tá tentando aprender nada, na verdade. Eu acho que ele fala que você tá ouvindo, mas a coisa entra por aqui e sai por aqui. Tipo, aula de frações pro Daniel no ensino fundamental. E em questão até de atitudes, as atitudes machistas do Prior, ou a forma como ele cresce muito pra cima das mulheres ou do Vitor Hugo na hora de uma discussão, como a gente até já falou no nosso odiômetro, é muito esquecível quando a gente lembra que tivemos duas pessoas que tocaram de forma indevida as mulheres da casa. Qualquer coisa pode ter suas qualidades exaltadas, dependendo da comparação. A Dona do Pedaço pode ser uma novela fantástica se você comparar com O Sétimo Guardião. Inclusive, muita gente comentava aqui nos comentários, dizia, ah, vocês estão falando mal da Dona do Pedaço, mas é muito melhor que O Sétimo Guardião. Até aí, o circuito interno do meu condomínio é melhor que O Sétimo Guardião. E, por fim, vamos falar que o ponto final, fundamental, para a carmenização de um personagem, para que o público passa a curtir ele, é o processo de sofrimento, que isso tem que acontecer. A Carminha sofreu muito, ela sofreu na mão do pai, foi parar num lixão para só depois ser perdoada pela Nina. O pior passou por sofrimento, ele viu todos os seus amigos serem eliminados, ele foi ficando sozinho, ele foi confinado num quarto branco, ele é votado toda semana, e mesmo assim ele continua firme e forte lutando para conseguir ficar na casa. O Brasil gosta muito de acompanhar uma pessoa que luta, sobretudo uma pessoa que luta contra algo que parece injusto. Um time formado pelo exército das fadas sensatas, que sensatas não tem nada, se unindo contra uma única pessoa, obviamente faz com que o público sinta um pouco de compaixão pela pessoa que está sofrendo o afastamento dos outros. considerando isso, podemos dizer que o que? Que o Felipe Prior passou por todas as etapas do processo de carminhação, o que justifica, por exemplo, ele ser um dos mais queridos por parte do público. Hoje em dia tem uma torcida grande nas redes sociais, as pessoas compartilham seus vídeos, e até passam um pano para algumas decisões meio... meio controversas dele, porque ele, em algumas outras formas, ele age de uma forma muito correta. Como, por exemplo, no ódio pelo Daniel, porque o ódio é capaz de unir as pessoas. Mas existe uma coisa muito importante que difere a carminha e o Prior, que é o fato de a carminha não existe. A carminha é uma personagem de ficção criada pelo João Emanuel Carneiro, interpretada pela Adriana Esteves, que ao final do dia, ou ao final da gravação, tirava sua roupa, despenteava o cabelo, e ia tomar uma cerveja com a Débora Falabella. O Prior é daquele jeito. Embora a gente acompanhe um reality show como se fosse uma teledramaturgia, como se fosse uma novela, às vezes a gente esquece um pouco que aquilo é uma coisa de verdade. Quanto ao Prior, eu não gosto dele, não gostaria de conviver com ele, não gostaria que ele ganhasse o programa, e acho muito horrível as coisas que ele fez de negativo na casa. Também acho que as outras pessoas foram muito piores que ele. No fundo, cada um decide o que faz, ou as batalhas que vai lutar. Saiu um texto no UOL, acho que foi ontem, que estava falando Ah, estamos passando pano para o machismo do Prior. É um texto bem interessante, eu vou até deixar aqui na descrição. Eu acho que vale a pena dar uma lida, ver se você realmente quer defender o Prior, se você não quer, se para você as coisas que ele falou é o suficiente para ele ser cancelado. Se ele é uma pessoa que pode ser ouvida, ou que pode aprender a agir de uma forma melhor, eu não acredito nisso, mas nada impede que você acredite. Mas um fator também muito importante que faz com que o Brasil tenha abraçado o Prior de uma forma muito grande é que o Brasil adora o moleque. Vide o menino Ney, que está aí, não jogando nada há quase 10 anos, rolando, e mesmo assim as pessoas passam um pano ferrado para ele. Assim como para qualquer outro jogador de futebol. A pessoa que eu já era um moleque, ele é um menino, ele errou, ele foi enganado pelas pessoas, mesmo tendo quase 30 anos nas costas. Igual o Prior, que tem 27 anos, a mãe arruma a cama dele, ele grita com a mãe, e entra na casa sem saber fazer um arroz. E às vezes com orgulho de não saber fazer um arroz, que é pior ainda. Fica a seu critério. Eu não gosto do Prior, vou continuar falando que eu gostaria que ele saísse, mas também não vou fechar os olhos e dizer ah, não, ele não movimenta o jogo, porque ele está movimentando o jogo. E eu acho que na casa tem gente muito pior, como a Marcela, Daniel, ou o hipnólogo Jaime, que é a pior pessoa que está lá dentro daquela casa e precisava ter sido retirada logo depois que aconteceu aquele problema e de toques impróprios nas participantes. Mas o que você acha sobre Felipe Prior? Você é do time Prior? Você prefere que outra pessoa ganhe? Não sei. Talvez a Thelma. Já considerou torcer para a Thelma? Eu tenho uma pessoa tão legal. Curtir o canal. Não, não é curtir o canal. Curtir o vídeo. Se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando vai entrar vídeo novo. E é isso. Deixe seus comentários, continue acompanhando o reality, sugira uma pauta para o nosso próximo vídeo de League of the Brasil. Até mais, gente. Tchau. Não, não. Você vai escutar. O quê? Você não liga para mim. Agora se manda daqui. Vai embora. Toda essa confusão é culpa sua. Se não tivesse misturado aquelas porções, o Cusco estaria morto agora. Eu já pedi desculpas. Relaxa um pouco. É o seu aniversário.